Trabalho com banho e tosse há 16 anos, já tenho pelo menos uns 6 cursos na área de comportamento. Muita gente nessa área acaba não querendo estudar comportamento canino porque acha que o banho e tosse não tem nada a ver com isso. Banho e tosse é só entender de estética, é só entender de pelo, é só entender de tosse, de técnica de tesoura e não tem nada a ver de comportamento. Mas você tá muito enganado. Se você tem essa visão até hoje ainda, você tá bem atrasado porque o mercado evoluiu bastante e te garanto que você tá perdendo oportunidade financeira aí, de poder atender animais com um comportamento um pouco mais desafiador, podendo oferecer um tratamento de comportamento pra esse cachorro, garantir pra esse cliente que o animal vai ter uma evolução comportamental sendo atendido por você, se você tiver técnica e você também tá deixando de ser um profissional diferenciado. Então você perde oportunidade financeira e também perde oportunidade de criar um diferencial na sua área.